Olá pessoal, olá pessoal É Bob, você do lado não vem Olá pessoal Olha a Lini embora aqui Segura aqui Bob, a espera soltou Olha isso Caraca Pessoal, não dá pra segurar não Caraca, garoto Que doideira, Bob A do Bob, a do Bob, a do Bob vai deitar também Pessoal, é grande, é grande demais Mano A sua linha na minha, Bob Vai cortar a sua linha lá Pessoal, olha isso Não dá, cara, pra segurar A chuta embaixo, vai ali A chuta embaixo, vai ali Pessoal, vou tentar tirar Rapaz, essa é grande demais Ali tem, né Tem quantos metros de linha aqui? 200, 200 metros Vai cortar lá, ó Olha pessoal Tampo grande Vem, olha aqui Toca na tela da câmera aqui Vê se tá gravando Na tela Tá É pessoal Aqui, ó Não, volta É isso mesmo Rapaz Meu Deus do céu É perigoso aqui, hein Pessoal, aqui, ó Olha a vara Tá tomando linha Acho que Tentar segurar Vai ser difícil Você tá maluco É peixe Mano Não dá pra segurar, bicho É muito grande É ela, não é ela? Olha lá, olha lá O pastor, olha lá Eu tô com uma encrenca aqui Cara, vô Cara, você é fera demais, bicho Eu tesouro, mas você, bicho Tem um coração gigante Eu sempre falei isso Não é porque eu tô aqui, não, mano Não é porque eu tô aqui, não Você é fora do comum Já falei Vou repetir aqui Olha o momento que você tá proporcionando, cara O cheiro que faz cristal A câmera entra ali Vai pra lá Abraça ela Vou dar uma paradinha aqui Senão a câmera não vai aguentar, não Tô engatado aqui ainda, olha lá Do outro lado lá Acabou de chegar e tá com o monstro na linha Você tá maluco Vai sair lá Já rebocou também Olha lá o pampo, cara Olha lá o tamanho do pampo, pessoal Vou tentar dar um zoom pra vocês depois Olha lá Você tá maluco Já tem uns 20 minutos já Parei a câmera pra Fazer a bateria, ó Olha aí, pessoal Já tem uns 20 minutos que eu tô aqui, ó Já parei a câmera, mas Você tá doido Tá vindo, né? O Volvo falou que é peixe pra mais de 10 quilos Quem me conhece aí Sabe que Meu sonho era pegar essa amendoara E hoje esse cara aqui, ó Trouxe a gente aí Esse fera aqui também Acompanha aí, pessoal Que tá longe Longe demais Pessoal Mais de 30 minutos na linha Eu tava lá, ó Dei a volta Tô aqui Faltou um bicheiro, hein, Volvo? Rapaz, vocês vão dar a volta O Volvo falou que é peixe pra mais de 10 quilos aqui Você viu o tempo que eu tô na linha? Caraca Aí, pessoal, ó Vou botar aqui na beira Tô tremendo, pessoal Tremendo demais Medo de Perder Olha isso, cara Volvo, toma cuidado, cara Pelo amor de Deus Tá muito perigoso Olha aquilo, gente Volvo, toma cuidado, cara Meu Deus do céu, pessoal Que adrenalina Aqui não tem como, pessoal Negócio de ponta de vara Já cansou Misericórdia grande Cuidado, Volvo Vai subir Subiu Aí, Volvo Meu Deus do céu Aí, Volvo É, rapaz Não vem, não É muito grande É muito grande É muito grande, cara Aí, Volvo Aí, Volvo Meu Deus do céu Volvo, Volvo Solta a linha Solta a linha Meu Deus Aqui atrás de você Atrás de você Seu pé Meu Deus Solta a linha Seu pé Meu Deus Obrigado, pai Vocês aqui O resultado é aqui Agora Segura aí Passou o boné Olha o resultado Olha o resultado da briga Olha o resultado da briga Cara, Deus é muito bom, cara Cara, Volvo Thiagão Cara, obrigado, cara Pastor tá aí também, cara Hoje Gratidão a Deus Gratidão as pessoas Que eu tenho aqui comigo Cara, e era pra ser minha Porque nem pegou na boca Com o anzolzinho 12, ó Chinu 12 Olha o tamanho Olha o tamanho, cara Procurando pedra, pessoal Vai correr Vai correr Disparou Vim atrás dela O SM Eduardo é o Pampo Sem problema, não Eita 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 Segura 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 É isso que o pescador gosta É isso Vai embora Vai embora Pode ir Não tô com pressa Não tô com pressa É Não tô com pressa nenhuma Tá gravando isso aqui? Meu Deus Eu acho que é o Pampo É um Pampo grande Nessa amendoora, não Ainda não é ela, não Ai, caramba Nossa, é muito grande Caraca Vai cortar Vai cortar Não vai dar tempo não Aqui, aqui Por aqui, ó Ah, vou subir Caraca Aqui, tinha que ser por aqui Vou arrastar Nossa Não posso deixar a linha Segura aí Segura aí o trofeuzão Olha o Pampo disso, cara Você tá doido Já tem quanto aqui de Pampo Ah, é, menino É grande o bicho Vai, pessoal Merece, merece, merece Show Valeu, parabéns Valeu, parabéns Obrigadão, pastor O Jonathan tá ali Esperando, acho que um baiacu Buracão aqui, ó Ele atrás da arrebentação É grande, velho Jonathan Nossa, velho Tá maluco Pessoal Rapaz, um olhetezinho sofrendo Tá aqui, pai Rapaz É grande Falei pra vocês A isca do peixão Encostão Nossa Eita, poxa Eu vou tirar essa isca daqui Não vai embora Eita Conta de vara, não Muito perigoso, cara É, mas deu Paizão Toma aí, você consegue Aí Olha isso Olha isso aqui Fritando molinê Olha aqui, Jonathan Olha isso aqui Rapaz Ó Olha isso, olha isso Tá gravando já Fritando E a vara deitada Você tá maluco Eu ia baixar pra pegar a isca, cara Foi a pancada só Agora Quase salgando É, gente O homem tá um caramba hoje, hein Só pampo Acho que já foi uns três ou quatro Fora os que não foram gravados Fora os que não foram gravados Caraca Ele tá correndo, ó Ele tá correndo Tomando linha Fazendo eu passear Ah, soltou? Não é possível Soltou Ah 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 Nossa, velho Forou? Soltou mesmo, rapaz Soltou, bicho Teve, não teve não, velho O anzol grande Aí, pessoal Nem com o anzol 18 aí O peixe bateu levando tudo Águas frenéticas aqui Não deu pra tirar o peixe Mas é isso Não tem como puxar pra rebocar pra cima Paciência Rapaz, é muito grande É muito grande, doido Olha isso, cara Olha Vou precisar de ajuda agora, velho Antony Esse aqui é grande Caranguejinho, cara Esse é muito grande, cara Coração Rapaz Coração quase saiu pela Caranguejinho, pessoal No caranguejinho Muito Ai, ai Tomando linho Olha Olha isso Car Mano É o meu recorde, tá Será que é o sargo de dente Que eu tanto pedi, gente Rapaz Entonete Você sabe que eu tava querendo pegar o sargo de dente Caramuru Vem cá, gente Passa a mão A gente vê se tá gravando Não, muito, muito pesado Muito forte Brigando embaixo É sargo, filho Acabei de escar o caranguejinho Vamos usar o pinhook número 14 Na pedra não Na pedra não Vem Ih Toma Toma Nossa Fala, tem que segurar aqui Esse bicho Peraí Rapaz Não quer vir não, tá Não consigo ver se não Não Fala, muito pesado Olha isso Olha isso Tá querendo enlocar ali É, pessoal Adrenalina pura Olha ele correndo na pedra Olha ele correndo Vem, vem, vem Vem, vem O braço tá doendo Pega a linha Pega lá Vamos Vai falar que é o que, garoto? Meu Deus do céu Segura Segura, garoto Segura, garoto Meu Olha o troféuzinho aí Eita, papai do céu Tava no bicho aí Mas ele soltava não, cara Peraí Aí, galera Caranguejinho Cê tá maluco Obrigado, pastor Valeu, cara Meu professor aí, Anthony Tamo junto, pô Show, pessoal Nessa valinha, ó Ninguém dá nada Olha Que isso, cara Olha o tamanho do pampo Meu Deus do céu, cara Olha o tamanho do pampo, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Ai, ai, velho Meu Deus Abre, abre Rapaz Aqui, ó Que isso, cara Cê filma aqui pra mim, pai? Vira Deixa o Rébito segurar, rapaz Obrigadão Ele tá doido, mano Ele tá maluco, velho Rapaz Rapaz, joguei na beiradinha Olha como é que tá o malia Tá doido Efeito especial da natureza Vai, vai Tá escorregando o cuidado Tá, tá Mas eu não fui pra lá, não Aqui não escorrega, não Caraca Muito forte, cara Muito forte Gente, vai tirar lá Tô malinha Tô malinha Viu Você tá maluco Rapaz, é muito forte, não? Sim Tô malinha Mas aqui, velho, posso tomar o mordório também, não? Eita! Muito bom, velho! Receba! Toma amarelo ou valhoso? Não, não, muito bom! Ai, ai, ai! Cê tá doido, velho! Que garoto! Na beira aqui, na beira aí, ó! Ai, pessoal, ó! Como eu falo pra vocês aí, ó! Pescaria de costão, não precisa sentar o braço lá pra fora Não deu tempo de ligar a câmera Joguei nessa bala aqui, ó! Quase tomou o caniço da minha mão Super Mario Zego número 18 Camarãozinho Jumbi Quash É isso aí! Acompanha aí, vamos pra cima! Valeu, Everton! Brigadão, pai! Tamo junto, mano! Show! Tchau! Tchau!